O que é que eu fiz, pá? Vamos repetir. Você tem que estar na linha. A linha não é para avançar. E as regras são para respeitar. Bola para o avançar. Mas eu estava a avançar o quê, pá? Bola para o avançar. Mas se não se importa, peço desculpa, vou pedir para ficar atrás dessa linha, por favor. Isto é assim, eu vou lhe pedir para ficar atrás dessa p***a, dessa linha. Está bem? Vem para trás da linha, c***o! Eu me encontro, eu vou lhe pedir para ficar atrás dessa linha. Eu vou admitir que eu sou um fã para você. Porque você é minha. Eu vou lhe dar a linha. 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 Eu vou lhe dar a linha, mas eu vou lhe dar a linha. Eu vou passar a linha ainda. Eu vou lhe dar a linha. Tudo a ver, é? Tudo... Passa lá o lençol. Dá cá o lençol. O que é que me deslates com a testa?